Olá, tudo bem com você? Está começando a partir de agora o seu programa de imóveis, que também é a sua vitrine de imóveis de Maringá e região. E é claro que no programa de hoje eu tenho inúmeras opções para você e para a sua família. Então fique ligadinho, o Ban de Imóveis está começando agora. E para começar muito bem o Ban de Imóveis de hoje, é claro que eu tenho uma excelente oportunidade para você. Para a locação temos esse ótimo apartamento, localizado no edifício Vila de Parma, na Rua Chile, no Jardim Alvorada, próximo do posto de saúde, supermercados, escolas e de fácil acesso ao centro da cidade. Possui dois quartos, cozinha americana, planejada, integrada com a sala de TV e sala de jantar. Banheiro social e vaga de garagem. Área total com mais de 65 metros quadrados. O valor da locação é especial. Venha e agende uma visita com a equipe da Imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 9-9101-0906. Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um Pedro Granado Imóveis na TV. E hoje estou aqui na nossa loja conceito, aqui na Zona 7, esse lugar lindo, o pessoal está trabalhando aqui atrás. E nesse mês de outubro que está bombando de clientes, o meu recado é para você que tem um imóvel e que não está conseguindo locar, não está conseguindo vender, venha para a Imobiliária que mais aluga e vende na região. Isso mesmo, a gente está precisando muito dos imóveis aqui, o seu imóvel e a Pedro Granado. É a Imobiliária que mais aluga na região. É um imóvel alugado a cada uma hora, pessoal. É muita gente procurando realmente um imóvel, muita gente se mudando para Maringá, muita gente fazendo upgrade para ir para um imóvel melhor, um apartamento, uma casa. Então, você que está aí com o seu imóvel parado, traga para a gente. E no programa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre oportunidades. No programa de hoje, a gente vai mostrar alguns imóveis na faixa de R$ 600 até R$ 800 mil. Casas e apartamentos lindos. Olha, vale muito a pena você acompanhar esses quatro imóveis que vão ser mostrados para vocês. E no programa de hoje, E no programa de hoje, Faça a sua oferta e venha tomar um café com a gente. A Pedro Granado Imóveis é a casa dos seus negócios aqui em Maringá. Tá bom? Grande abraço, pessoal! O localizador é uma empresa que resolve todos os seus problemas de vazamento no seu prédio, na sua casa ou no seu estabelecimento comercial. Bom, e agora eu vou conversar com o Leandro. Ele vai falar para a gente... Aliás, ele tem uma novidade, né, Leandro? Fala para a gente. É isso mesmo, Thaísa. Nós estamos agora com novas tecnologias. Então, assim, melhoramos muito a parte de localização. Nós conseguimos localizar muito mais rápido, com uma eficiência de 100% no local. E você que está com vazamento, entre em contato com o localizador. Nós estamos aí preparados aí para melhor atender vocês. Ô, Leandro, e a dona de casa às vezes fica preocupada, porque é a rapidez do equipamento, mas também aquela bagunça. Vocês não fazem, não? Não, não tem nenhum transtorno para o cliente, tá? Então, nós não fazemos nenhuma bagunça, não tem quebra-quebra. Nós fazemos a localização exata. Então, aonde você tiver o seu problema, aonde está tendo vazamento, nós conseguimos fazer a localização exata no local. E o nosso telefone para contato é o 44 30 31 55 44 e o WhatsApp, que é o 997 12 89. Então, é isso aí, gente. Então, chame o localizador para resolver os seus problemas agora mesmo. E o meu recado agora é para você, que está aí com o imóvel parado e não consegue vender. Olha só que dica maravilhosa eu tenho para você. Anuncia aqui no Ban de Imóveis. Eu tenho certeza que você fará um ótimo negócio anunciando aqui. Ligue e converse com a nossa produção. 9 9989 0055 ou 9 91 14 60 01. Bom, e agora eu vou para a próxima oportunidade. Veja só. A venda esse ótimo terreno, bem localizado. Na Rua das Azaleias, na Gleba Patrimônio, em Maringá. Próximo ao CEMEI, de diversos comércios e de fácil acesso ao centro da cidade. Área do terreno com mais de 583 metros quadrados. E o valor é de 420 mil reais. Não perca essa oportunidade de negócio. Agende agora mesmo uma visita com um dos corretores da Imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 19-9101-0944. Agora você pode vender seus móveis seminovos. Conheça o decorseio.com.br. O decorseio é um marketplace, shopping virtual, especializado na venda de móveis e objetos de decoração de alto padrão, novos e seminovos. No decorseio.com.br, você compra e vende com segurança, encontra com facilidade itens selecionados, de diversas marcas e de qualidade para qualquer ambiente. Se você tem um móvel ou um artigo de decoração seminovo e deseja vender, no decorseio.com.br é muito simples. Basta tirar fotos do móvel de vários ângulos. Crie sua conta decorseio.com.br e cadastre seu produto. Aguarde a nossa avaliação e, sendo aprovado, seu produto estará pronto para ser anunciado. É fácil. O vendedor não se preocupa com a entrega e ainda recebe o valor da venda menos comissão decorseio. Não perca tempo. Selecione seus móveis de alto padrão e venda agora mesmo. Decorseio. Facilidade em vender e decorar em um único lugar. Chegou a oportunidade que você tanto esperava, de construir a sua casa do seu jeito para você morar, ou até mesmo para investimento. Bom, eu vou mostrar para vocês agora um grande empreendimento. O Jardim Gambini, bem localizado aqui em Maringá. Na Avenida Joaquim Duarte Muleirinho, entre a Avenida Nildo Ribeiro da Rocha e Contoro no Sul. Ao lado do Jardim Itália, próximo da Unique, o mais novo centro médico de Maringá. Pertinho de escolas, supermercados e a 5 minutos do centro da cidade. Lotes comerciais e residenciais a partir de 300 metros quadrados. O Jardim Gambini conta com infraestrutura completa e monitoramento 24 horas por câmeras. Está pronto e liberado para construir. E ainda tem terrenos liberados para verticalização. As condições de pagamento são especiais. Você pode financiar seu terreno e também financiar a sua construção. É muito fácil. E como a Thaisa disse, você pode fazer a aquisição desse terreno financiado, tanto só o terreno, como também a aquisição do terreno mais a construção. Financiamento não é, como você já aprendeu aí com seus pais, uma linha de crédito que é uma dívida, que se torna um peso na sua vida. Financiamento é uma linha, é uma oportunidade para você fazer negócios. Com ele você vai conseguir construir o imóvel dos seus sonhos, usando o dinheiro do banco e podendo com isso ter um retorno de investimento depois. Ou o seu próprio imóvel para você residir, para você morar do jeito que você queria. Melhor do que você procurar por aí um imóvel pronto, que não atenda as suas expectativas de moradia. E lembrando que financiamento é a linha de crédito hoje mais barata para a pessoa física do mercado. Eu garanto para você. Escolha o seu terreno aí e nos procure. Então venha e realize agora mesmo o sonho da casa própria. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 99972-2444 ou 3034-8835. O meu recadinho agora aqui no Bande Móveis é para você que quer abrir um negócio. Olha só, a imobiliária Sandri está com uma excelente oportunidade para você. Salas comerciais para locação aqui na área central de Porto Rico. Novas, com pé direito alto, fachada em blidex e banheiro privativo. Tem salas com 57 metros quadrados de área útil e salas com 110 metros quadrados. O local também conta com apartamentos flats em construção. Com quarto, sala, cozinha, banheiro e sacada com churrasqueira. O valor é especial. Não perca essa oportunidade. Venha montar o seu negócio em Porto Rico. E olha só a novidade. A imobiliária Sandri está com uma filial aqui. Para saber mais, é só falar com a equipe da imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 9901-0906. E o nosso Ban de Imóveis de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E te espero no próximo programa aqui mesmo na TV Maringá. Tchau. Tchau. Tchau.